Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live. Molecada, a galera tava cobrando aí. Ixi, tá bom. Uma live aí do PS3, galera. O galera que tava precisando de grana. Vou fazer uma live aqui no PS3. Calma aí, molecada, que eu já dou uma moral aí no chat aí. Um salve pra galera, só tô configurando a parada aqui. Salve, molecada. Já dou uma moral aí pra vocês aí, galera. Só tô configurando essa parada aqui, que tá meio sinistra. Salve, molecada. Davi Paiva, salve, brother. Veloso, Leonardo, Lorenzo, salve. Tamo junto aí. Vinícius Santos, é PS3 hoje, parceiro. Pedro GTA V, salve, PS3, cara. GD Gamer, salve. Salve, Joe Edson. Tamo junto aí, moleque. João Pedro, Felipe Moreira, PS3 hoje, tá? Molecada do PS3, tava precisando de uma grana aí. Então eu resolvi fazer essa live pra eles. Era pra ter saído essa live às 16, cara. Mas não deu tempo. Mas não deu tempo. Tá deixando aquele like maroto aí pra dar aquela fortalecida na live aí. Galera, compartilha essa live com a molecada aí pra dar uma visualização na live. A gente tá com 102 pessoas assistindo, 68 likes, galera. Galera. Leonardo DR, salve, meu brother. Carius, free kill, salve. Galera, que quiser jogar aí, que quiser, é só colar na sessão, beleza? É só entrar na sessão. Se não for meu amigo, amigo já não tem como adicionar mais. É só entrar no comando, o comando tá na descrição, comando do PS3 aí. E depois me seguir na sessão, se tiver precisando de grana, viu, galera? A galera do PS3 aí tava me cobrando essa live. Então, tá, vou ver se eu resolvi fazer ela hoje, cara. Vai ser meio rápida a live, viu, galera? Uma hora, uma hora e meia no máximo aí. Então, se você precisar de grana, é só entrar na sessão aí rápido. Beleza? Deixa eu só dar uma configurada na parada aqui. Opa, não é invisível não, mano. Não é bom, até já se perde rápido. Biel Game, salve meu brother. Sulivando Carmo, salve. Carios BR, salve. Nubinho Game, salve. Paulo José, salve parceiro. Tamo junto aí, moleque. Wes Skypira, tamo junto aí. Salve Mateu Igors. Eduardo Cesar, salve. Sniper BR. PS3 hoje, parceiro. A molecada tava pedindo uma live aí. Do PS3. Vamos ver se a galera vai chegar indo junto, né? Avisei ontem que ia fazer hoje às 16, mas atrasou um pouco, mano. Motorcycle. Vou dando um rolê pela City aqui, enquanto a galera chega, beleza? O Darkness do Nintendo eu não tenho não, cara Se não fazia mesmo RB Crazy, ataque, salve, meu parceiro Tamo junto, Bialgame, salve Galera, bora arrebentar no botão de like aí Bora fazer pelo menos 300 likes nessa live aí Pra compensar fazer outra live, galera As lives aí tá com muito pouco like Live do PS3 tá meio caindo Galera do PS3 parece que tá meio desanimando, pô Engraçado que a galera pede a live, pede a live Ninguém colou na sessão ainda, mano E aí, não quebrei aqui não Ah, não tô achando Deixa eu ver aqui Ô Thiago Francisco, eu vou fazer uma no One sim, cara Só não vai dar pra mim fazer Acho que lá pra domingo ou segunda vai sair uma do One Antes não vai dar, cara Até eu ia fazer essa no One Mas daí tinha muito Cara, no Zap Galera do PS3 pedindo Zap Eu marquei pra hoje, ó Não entrou ninguém na sessão ainda pra Pra pegar aquele Money Lobby maroto Então eu vou pegar dinheiro eu mesmo, né, mano Corrida da grana aí Esperar a galera entrar aí Galera que for do PS3 quiser entrar na sessão aí, ó É só pegar e E adicionar eu como amigo Adiciona eu como amigo E daí depois Amigo não Adiciona o comando E depois segue na sessão do comando Salve Nando Silva Tamo junto Mas ali, mano Eu não tenho Xbox 360 Senão eu fazia assim, cara Chavão Gameplay Salve, meu parceiro Tamo junto Assassin Eu tô tentando dar uma Arrumar um esquema aí Pra mim fazer no PC, cara Mas tá um pouco difícil aí, cara Victor Sofia Salve Tamo junto aí, Pia Valeu, João Salve aí Tá iniciando Eu espero sim, cara Hoje a live aí é uma hora, tá Galera que precisar da grana É só colar rápido aí Uma hora Uma hora e meia no máximo Jesus Wilson Gomes Salve, meu brother Murilo Pastres Pastres Salve, parceiro Tamo junto Ô RB Crazy Eu passo lá sim Eu se inscrevo lá sim Pode ficar tranquilo Salve, brother Gamers X Salve Dinho Gamer Salve Jesus Wilson Gomes Mandou um salve pra você Já, parceiro Tamo junto Agente S4 Salve, parceiro Vamos ver quanto tá dando Esses pacotinhos aqui, mano Os pacotinhos de 40 mil Tá rolando solto aí Vinícius Guitart É PS3, parceiro Felipe Assas Assimo Salve, Felipe Tamo junto, moleque Vinícius Salve Vinícius Guitart Salve, meu brother Tamo junto Ricardo Soares Salve, parceiro Tamo junto Guizão Gamer Salve Galera que tá chegando aí Não deixou aqui like Já arrebenta no botão de like Se não for inscrito no canal também Aproveita e já se inscreva, moleque Enquanto isso Eu vou tá distribuindo grana Pra mim mesmo aqui, né, mano Galera que tá colando aí no canal Já aproveita e já deixa aquele like maroto aí Pra dar aquela fortalecida no canal Como eu disse Se não for inscrito no canal Já aproveita e se inscreva E não esqueça aí de ativar as notificações Pra não tá perdendo o conteúdo do canal, galera Ó, por enquanto tá só eu na sessão, mano Eu não vou convidar ninguém, não Galera que quiser colar, cola Aqui não deu menos Brother Clash Salve, meu parceiro Tamo junto Darkner Santos Cara, no One é complicado, cara Veloso GTD Salve, meu parceiro Tamo junto No One é complicado, cara No One não dá pra fazer mod de menu Nem no One Nem no PS4, cara Mod de menu só dá pra fazer No 360, né Na antiga geração No PS4 E também no... No PC até dá, cara Só que no PC é mais complicadão Mas também tem mod de menu no PC Entendeu? Tem mod de menu no PC É isso mesmo No PC ainda tem Até... Só que no PC é meio que complicado, cara É, pelo jeito a galera não vai entrar, não Do coisa que eu tô achando que eu vou passar essa live É do PS4, pô Brother Clash Salve, meu parceiro Dino Faurex, salve Ô, Jesus Wilson Tá funcionando no... O do táxi Tá funcionando no PS3, sim, cara No PS3, no 360 Eu vou ver se eu gravei ele essa semana Pra... Pra galera ficar sabendo que tá funcionando Galera me pergunta muito, cara Tá funcionando No PS3 é muito raro, né, cara Eles corrigir glitch, tá ligado? Muito raro mesmo Porque já... Eu acho que a Rockstar já meio que abandonou, né Antiga geração Vamos ver se eu consigo rampar aqui, mano Agora sim, ó Ih, peguei Peguei a altura não, mano Galera que estiver entrando aí Tem uns caras que entram no comando aí É só entrar no comando E seguir na sessão Sessão de comando, tá? Já vem... Já vem... Já cola aqui na sessão Que eu já puxo aqui Já dá pra pegar aquela grana marota Galera, ó Quem não deixou aquele like maroto ainda Já arrebenta no botão de like, moleque Se não for inscrito no canal Também aproveita e já se inscreva, molecada Cicisco Royale Mother BR Salve, meu brother Igorius1313 Seja bem-vindo ao canal, parceiro Tamo junto aí É o... É que eu não tenho tempo, cara Eu vou ter que sair Caso eu não tivesse que sair Eu ia passar pro PS4 também O Xbox One Que eu também tô devendo Uma live aí pra galera Pra jogar umas corridas, mano O PS3 hoje Acho que tá Tem que marcar Arrumar um negócio pra mim Combinar essas lives aqui Porque senão depois acontece isso, cara Eita Sai Ih, não sai O jeito de outro sai, né Aí, já tem dois na seção aqui Vou lá pro aeroporto Pra puxar a galera lá pro aeroporto Galera que tiver colado na seção Já pode ir lá pro aeroporto, beleza Já teleporto Você, Vinícius Calma aí Que eu tô só colando aqui no aeroporto Aqui Já te teleporto Rapidamente, mano Deixa eu só ver um troço aqui Acho que aqui Aqui é massa Deixa eu ver Aqui tem um lugarzinho massa Pra rampar aqui Que eu vou lá direto no aeroporto Vamos ver se dá Quando eu era bom, né Ela vai Ela não vai, cara Eita Não sai não Já vou teleportar a galera aí Que tá chegando aí Beleza Aquilo Santos aqui Também é um lugar bom Pra money lobby, mano Player list Eita Eita Ó Agora sim, ó Deixa eu só teleportar Essa molecada Pra cá É ruim que esse mod menu Ele não teleporta todo mundo O galego da outra live Ele tava na área Mano Esse último aqui, né E já era Molecado, ó Quem tiver na sessão aí Quem tiver na sessão não Quem tiver como amigo aí É só me seguir também, tá? E se não tiver como amigo Entra no comando Comando tá na descrição Ô louco Comando tá na descrição aí É só entrar no comando E me seguir, beleza? Que daí já consegue Chegar na sessão Salve, Dead Tamo junto aí, Dead Valeu, Jefferson Pereira Salve aí, meu brother Tamo junto O galego tá sempre na área, né? Galera, ó Vê se Vê se dá pra vocês Compartilhar a live aí Eu agradeço, galera 105 pessoas assistindo Tem que comentar Saudinha esse aí Rafael Santos Salve, meu parceiro é nóis Francisco Souza Salve, brother Tamo junto Matar o C, cara Galera, já tá pedindo RP Vamos ver quem tá É o Gorilax Que precisa de RP Deixa eu ver aqui Não é Gorilax não Garze Luz Então, tá bom RP Tem uma galera de RP agora Pra você, meu parceiro Dinofauro Rex Dinofauro Rex Esse é o cara Salve, parceiro Tamo junto, Dinofauro Tamo junto aí, moleque VH Gamer 090 Salve, meu brother Igor Lulu 1313 Salve, parceiro Tamo junto aí O Victor Eu não conheço o Toninho Não, parceiro O Nerd Nerd Zizinho É, cara Eu não tenho Xbox 360 Só tenho PS4 L3U Do Moreno Seja muito bem-vindo Ao canal, parceiro Muito obrigado aí Pela sua inscrição Tamo junto aí, moleque Eita Tá acabando a bateria Do controle Não, mas É do notch Aí Já não acaba mais Galera que tá chegando aí Não deixou o like A meta de like Que hoje pra essa live É 300 likes No mínimo, hein, galera Galera que tá se inscrevendo No canal aí Seja muito bem-vindo Resplay game É PS3 hoje, cara Arthur 93 É isso mesmo PS3, parceiro O Problemático Seja bem-vindo ao canal, parceiro Salve aí Tamo junto Ô Bia É Não é Esse é mod menu Não é Só pra PS3, cara Rafael Santos Eu vou fazer sim, cara Vou ver se Se algum dia desses aí Eu faço, cara Mas até Se eu não fizer no domingo Ou na segunda Eu faço, cara Galera, ó Vou partir lá pro aeroporto, tá Bora pro aeroporto lá Ô, o jogador saiu Pai, só tá Só tô com o NPC, né Ó, já era Segura O cara quer andar na garupa E não segura, pô Ô, Vinícius Eu vou chegar ali no aeroporto Eu já te dou RP ali mesmo, tá Só tô chegando aí no aeroporto E já era, molecada Bora todo mundo pro aeroporto Fica melhor lá O mod menu Fica mais massa lá Fica mais aberto Aí tá muito apertado, mano Bateu um slide aqui É, foi dessa vez Breezy Já vou te aumentar O seu nível sim, parceiro Aumentar o nível da galera Que tá precisando aqui Victor Sofia Eu não entendi a pergunta, cara O vídeo do Laser Foi o Foad Foad que me ajudou Lá do... Ele é o... O dono do comando Los Hermanos Clan Fusion Play É a sessão de comando sim, cara Valeu, Rafael Santos Tamo junto aí Muito obrigado Por estar compartilhando a live aí, parceiro Tamo junto, moleque Deixa eu só ver os players Que tá precisando de... De RP O Vinícius Marques Acho que pediu RP também Deixa eu colocar aqui Eita Sumiu Que atrapalha O Luiz Fax sumiu Galego Breeze RP Options Ah, tem game bonus BR aí Eu não preciso de RP não Bom, beleza Acho que os que precisavam mais de RP É esses aí, galera Precisando é só chamar, parceiro Só mandar mensagem aí Que a gente já arrepia naquele RP maroto Comanda os melhores do mundo Salve aí, brother E daí Não vai pegar os carros não Fazer aquela troca Aquele caminhão que eu ia te passar Até hoje, hein, mano Tem que adicionar aí no zap, cara E depois você me adiciona no zap E a gente consegue conversar melhor, mano Galera que tá chegando aí Já arrebenta no botão de like A meta da live hoje é 300 likes, molecada Tamo com 101 pessoas assistindo 184 likes Sandro Lucas Hoje é PS3, meu brother Valeu, Matheus Igor É nóis, parceiro Agradeço Tamo junto, hein, moleque Compartilha mesmo, cara É isso Gamerzec Pode falar, meu brother O frango monstro Salve, parceiro Cara, no PS4 não tem como, cara Ainda não saiu Os cara tá programando lá Mas Faz muito tempo aí Eu nem sei se vai conseguir Funcionar no PS4, não Paulo José Salve, meu brother Paulo César Então, cara A gente tá na procura desse glitch Pra tirar o limite diário Mas limite diário é uma coisa complicada, hein, cara Foi raro os que saiu E quando sai um glitch Que tira o limite diário Ele funciona Dois dias, cara Entendeu? Tá difícil, hein Achar um que Tira o limite diário Pois é, nossa game Eu tava até meio desanimadão Com a live, cara Daí eu peguei E a galera tava pedindo muito Essa live do PS3 Eu falei, ó Vou fazer uma do PS3 Porque senão a galera Galera que precisa de grana do PS3 Você esquece da antiga geração Eu falei, vou fazer uma live Pra dar uma moral lá pros caras Mas eu tava meio desanimadão, cara A live exige muito tempo O retorno da live é pouco Entendeu? Tá falando em retorno da live Deixa eu só ver o negócio aqui, mano Configurações Tá, já era Nossa, cadeira minha Que bate na outra Cadeira da bateria Que negócio fica feio, mano Bateu Deixa eu ver se tá todo mundo Com dinheiro na cabeça Agora tá É, galera Grana marota Tirar esse Essa comemoração aqui Não tá legal, né, mano Tá, porra Tem colher de papo Não fosse, né Ai, ai Cleo Biel37 Salve aí, parceiro Tô esperando É só colar na sessão aí, mano Ô, Pedro No PC Tá complicado, cara Eu não consigo Fazer live no PC Eu começo a jogar No PC Trava, cara Por causa da minha internet Eu vou ver se eu Agora disse que tem um tipo No Switch Que você consegue Misturar duas internet Eu vou ver se eu compro Daquele lá E de repente com aquilo lá Eu consigo fazer Mais live no PC, cara E aí E aí Deixa eu ver aqui um. Olha o helicóptero da grana, moleque. Olha. Ele não sobe por causa da grana que está caindo nele. Olha que loucura. O helicóptero fica louco. O dinheiro está batendo na hélice dele. Está atrapalhando. Olha lá. Ele não sobe. Agora vai subir. Muito louco esse helicóptero. Nego vida louca. Salve meu parceiro. Tamo junto, cara. Biel, no aeroporto, parceiro. Deixa eu posar esse aqui. Deixa eu só fazer um. Agora acho que ele vai subir. Ae. É. O dinheiro bate nele. Ele fica muito louco. É muito louco. O Victor, de RP, eu acredito que não, cara. Eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa de RP para gravar para a galera aí, beleza? Olha esses caras. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Olha. Deixa eu ver aqui. Sobre o bia. Olha. Vamos lá. Eu não entendi, Claudemir, ficar jogando sozinho? Não, cara. É porque eu tô fazendo mod menu, parceiro. Aí eu fico... Aí não dá pra ficar parado mesmo pros caras, né, mano? Aí você tem que ficar dando uma correria, parceiro. Ô, Gerson Meira, no PS4 eu tenho dois mil amigos só, parceiro. Não dá pra adicionar a galera, não. Se for pra mim que você tá perguntando, cara. A galera tenta entrar no PS4, não dá, cara. Tô com a PSN cheia, cara. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Pug Gameplay? Deixa eu te puxar o C, mano. Quero Toddynho. Ô Biel, qual que é o seu? Pra mim te puxar. Biel. Fug tá aqui. Biel. Agora sim é o mesmo. Então o RP aqui pro Pub. E já era. Beleza, Dinofauro. Dinofauro Rex. Eu vou ver se eu consigo te adicionar, cara. Isso aí não dá pra esquecer, mano. Matheus Souza. Salve, parceiro. Tamo junto. Heitor Rodrigues Júnior. Salve, brother. Heitor Rodrigues Júnior. Rodrigues. Deve ser esse, então. Já vem com dinheiro na cabeça, mano. Aí. Rafa Carvalho. Salve, meu brother. Gotter Arcanista. PS3, parceiro. Hoje é PS3. Galera, quem não deixou aqui like maroto, ó. Já arrebenta no botão de like aí. Meta de 300 likes nessa live aí, galera. No mínimo, hein. E a gente tá com 220 likes, galera. 94 pessoas assistindo, 220 likes. E o sempre. Que sim, tá? E aí. E aí. Deixa eu teleportar o Vinícius aqui E já era No lugar do O é o 0, né Dinofauro Vou lembrar assim, cara Qualquer coisa manda CV pra mim É BoniboniBR01 Eu vendo seu nome, aí eu já adiciono André Gamer Money, parceiro A gente tá precisando é só colar, brother Cadê o C? Aê, money na cabeça, moleque Já era Cola aí, Sandro Lucas Cola aí que tem mais uns 40 minutos de live ainda Pra galera pegar grana aí Beleza? Vinícius Marques Já vou mandar um money em você, parceiro Trouxe-se pura Salve, meu brother Muito obrigado pelo seu like, parceiro BoniboniBR01 O VH Gamer Tem um 0 aí Valeu, Dinofauro Rex Depois eu te adiciono Acho que hoje eu não vou entrar, cara Mas amanhã é capaz de eu entrar Eu já te adiciono, parceiro Deixa eu colocar um money, que não Deixa eu colocar um money, que não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Deixa eu só ver um negócio aqui, mano Deixa eu salvar um negócio aqui, mano É, já era, mano Shadow Gamer Deixa eu salvar o seu nome aí, mano Se você for Shadow Gamer Eu puxo, parceiro Deixa eu ver quem que dá pra puxar aqui Deixa eu ver quem que dá pra puxar aqui É isso aí, moleque Américo Oliveira Balão Então, cara, muito obrigado, parceiro Valeu, véi 20 reais Tamo junto aí, moleque Cara, deixa eu te falar Eu não vi qual que foi a sua pergunta, parceiro Cara, pra você ter dinheiro assim Você tá em O... O América Oliveira Você tá... Você tá no quê, cara? Você tá jogando no... No Xbox Onde você tá, mano? Responde aí No PS4 é só você colar na seção, parceiro Se for o PS3, né? Valeu aí, cara Tamo junto, moleque Valeu, cara Muito obrigado mesmo, mano PS4 Então, cara PS4, mano É só glitch, véi É só glitch, cara Pra ter dinheiro é só glitch Você tem... Tem os glitch funcionando muito top, cara Se você tiver complexo Duplicação de carro, pá Tem os de doar carro por amigo também Só que tem que ter complexo, cara Fusion Play Te puxo sim, parceiro Qual que é o seu nick, mano? Opa Tchau Tchau Deixa eu só Se fosse Ô América, se fosse no Acho que é América, né mano Se fosse no PS3, cara Era só Só você entrar e eu puxava você aqui Você pegava uma grana Mas no PS4, cara, é só glitch, mano Só glitch Infelizmente Não tem outro jeito, mano Deixa eu só Viking tá mais Ô Sandro Lucas Pra entrar, você tem que Entrar no comando, tá Olha, rapaz Foi mal, velho E a sessão tá cheia, cara Tem 16 pessoas na sessão, mano Galera, 244 likes Falta apenas 60 e... 60 não 56 likes, galera Eu acho que nem hoje a gente vai conseguir Fazer os 300 likes aí Então, América É... Cara, não tá foda, mano Tem bastante glitch, cara Só que você tem que começar com glitch, né, cara PS4 e Xbox One Eles não tem mod Mas em compensação Eles tem glitch E tem muito glitch mesmo, cara Então Se você conseguir juntar uma grana Comprar um complexo aí Aí você Você já consegue fazer uma grana legal Tá rico? O papai tá distribuindo grana pra todo mundo Pena que não dá, cara Pra fazer mod no PS4 Se ele desse Aí ia ficar todo mundo rico também VH Gamer Valeu, cara Valeu pelo like aí Deixa o like aí, galera 251, galera Faltando apenas 49 likes aí Pra gente Fazer aquela meta marota De 300 likes, molecada A sessão tá cheia, cara É que entrou Teve uma galera que entrou agora, mano Vou esperar mais um pouco Daqui a pouco eu faço mais uma troca de sessão Antes de finalizar a live Finalizar a live, moleque E já era Matheus, a sessão tá cheia, cara É só esperar liberar alguma vaga aí E você entrar Mas assim Daqui a pouco eu vou estar trocando de sessão E assim que eu trocar de sessão Aí é só tentar entrar na sessão mais rápido Vou ver se eu lembro O Dinofauri Cara, eu tenho Muito, muito amigo Eu não consigo dar conta De aceitar os pedidos de amigo Do Do One, cara É muito mesmo, cara Vinicius tá querendo RP, meu parceiro Então, para lá Quer chegar na live oito mil Pelo jeito, né, mano O Shadow Gamer Para entrar na sessão Você tem que entrar no comando Que tá na descrição E depois colar na sessão Entendeu Só que, porém A sessão tá cheia Vamos ver aqui Ah, não Agora tem uma vaga Dá pra entrar mais um Rafael Santos Salve, parceiro Rebenta no like aí, moleque Chega junto no like aí Tamo junto Chega junto no like Chega compartilhando na live aí também Galera, 258 likes A meta agora é a gente fazer 300 likes Bora Rebentar no like Galera, ó Não dá pra dar rolamento Não dá pra dar habilidade Com esse mod menu É só grana e RP mesmo, cara É o que dá pra fazer É só entrar de novo, cara Entra Você pode entrar no comando Entra Cola na sessão Depois você sai Tá ligado Precisa ficar no comando Na verdade Eu não sigo muito o comando O comando é mesmo pra Pra jogar com a galera Porque a galera fica pedindo Pra adicionar E as PSN tá cheia Tanto no PS3 Como no PS4 Só no Xbox One Mas tá quase enchendo também Eu acho No Xbox One Então aí o que acontece É somente pra isso Então por isso que eu crio o comando Porque eu não tenho tempo De cuidar do comando em si Em si, né Deixa eu puxar os viciados aqui Galera, quem não deixou aqui Like maroto Já arrebenta no botão de like aí, molecada Pô Olha aí O VH Gamer tem 20 L de retrô Pra Pra doar pra galera aí Fusion Play Qual que é o seu, parceiro? É Fusion mesmo? A sua Ah é, tá aqui Fusion Play Tá puxado Já puxei, mano Ô GamerZack É Cara, ó Vou deixar marcado Pra Segunda-feira Segunda-feira à noite Eu faço uma 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 live no Xbox, tá Antes não vai dar pra me fazer Mas segunda-feira à noite Eu já Já fica certo Uma live no Xbox Segunda-feira à noite Na terça ou na quarta Uma no PS4, beleza? Valeu, Dinofaura Tamo junto, moleque Deixa eu te puxar então, parceiro Me Foi mal, brother O pior é que Os caras ficam perto Quando eu saio do mod Ela soquia, cara De Dynasty Kyle Salve, meu brother Tamo junto Foi mal aí, cara Não era pra matar você, não Foi sem querer É porque Quando fica próximo Quando eu saio do menu Ela já sai socando Tá ligado? Que eu aperto rápido Vamos ver, Fusion Play Por que não tá dropando em você, mano? Agora vai tá Eu coloquei agora o Fusion Beleza, compartilha com a galera aí Pra galera colar em peso aí Live segunda-feira No Xbox One Beleza? Live tem que dar mais visualização Cara, dá muito trabalho Tá dando muita pouca gente assistindo Por isso que eu tô meio desanimadão Canal do You Segunda-feira, parceiro Segunda-feira É às Nove horas da noite Vamos marcar pras nove Segunda-feira às nove da noite Que vem Tem live no One Beleza? Não vai dar pra mim fazer antes Porque eu tenho umas coisas pra fazer Então não vai dar pra fazer antes Segunda-feira Mas segunda-feira a gente faz No One E depois a gente marca um dia Pro PS4 também É só vir no aeroporto, cara Se você já estiver na sessão Fala o seu nome Que eu já te puxo Tá faltando Tem uma vaga ainda, molecada Pra quem quiser Quem quiser entrar na sessão Deixa eu ver aqui É, tá todo mundo aqui Quem tá na sessão Tá todo mundo aqui Galera, pra quem quer Entrar na sessão Tem que entrar no comando E me seguir no comando O Dinofauro Não tem, cara Mod menu no No Xbox One Não tem, cara Infelizmente não tem Só tem mod menu Pro PS3 E pro Xbox 360 E pro PC Tá ligado? Aí, galera Tá faltando 25 likes Galera Quem não arrebentou no like ainda Eu já deixo aquele like maroto Pra dar aquela fortalecida Apenas 25 likes Pra A gente fazer aqueles 300 likes na live aí, mano Ô, hacker Então Eu vou ter Segunda ou terça Eu vou fazer Segunda eu vou fazer No One Aí na terça Na quarta No PS4 Depois a próxima aí Eu já vou fazer No PS3 Novamente, né, cara Cara, a roupa da polícia Eu nem sei como faz, mano No PS3 Eu nem sei Só dá pra pegar no PS3 Se tiver mod Ou no PC Se você conhecer alguém Que tem mod Acho que o cara consegue Fazer um traje pra você Da polícia No PC Menos se a PECA Tá matando a galera É É só colocar em modo passivo Molecado Põe em modo passivo Aí dá pra você pegar A grana de boa Não precisa ficar Brigando Rafael Santos Divulgação Não entendi, parceiro Cara, o melhor guia de dinheiro Pra PS4 É modo diretor Quando funciona Ou captura Captura talvez seja melhor Que o modo diretor Só que Nenhum deles Tá funcionando Agora o melhor Que tá tendo É esse que eu postei Hoje de manhã A duplicação de LG No complexo Tá muito bom Muito rápido Muito fácil de fazer Entendeu O Dinofauro Rex Então, cara Como eu falei pra você Não tem jeito, cara De baixar mod menu No Xbox One Não tem jeito, tá Infelizmente Mod menu É só pra Antiga geração E PC Check my self control Já era As 21 Rafael Santos Deixa eu ver aqui Shadow Gamer O que você perguntou Meu parceiro Na descrição Da live É só você clicar No link Tem ali o link Do comando Do PS3 PS4 Xbox One Você clica no link Vai tá lá Entrando Você vai pra Social Club E lá vai tá Entrar no comando Você só clica em Entrar Já era Você já tá no comando Shadow Gamer Não, cara A live É só zoeira Tá ligado Mod menu Não tem jeito De fazer No Xbox One No Dinofalda Cara Os caras Tá pedindo Pra mim expulsar E não sei O que que tá Acontecendo Mano E já era Cara Cara É só pegar ela aqui Mas eu acho Que você não consegue Guardar Ela na garagem É só pegar uma aqui Mas sem chance Eu acho De guardar Ela na garagem Molecada Galera Faltando apenas 15 likes Pra 300 likes Tem mais 25 minutos De live Qual que é você Shadow Gamer Deixa eu só ver aqui Tá como Shadow Gamer Mesmo CTRL Que chugo Não tá aqui Você não tá Não Mano Não tá Aqui não Shadow Ai Vinícius Mark Aí, já tá money na sua cabeça, meu brother E já era O game del, cara, eu não sei como fazer Placalins ainda, mano O Shadow Gamer, então, cara Mas se você tá de chugo aqui, ó Tá vendo? Você tem que tá na seção pra eu te puxar E, ó, player list Cadê, ó, de chugo, ó Tá vendo? Pode dar uma olhada aí na tela Não tem nenhum de chugo na lista, ó Entendeu? Não, ah, Shadow Gamer, não Isso não é no One, não, cara Isso é no PS4, parceiro No Xbox One não tem jeito, cara Galera, esse mod menu, cara, é só pra Só pra antiga geração, beleza? Não é pra PS4, essas coisas assim, não Já tá em dinheiro na cabeça, já Guilherme Henrique, é só colar aí Que eu volto o seu RP, cara Fala a sua tag aí Se você estiver na seção Eu já Vamos ver aqui Se eu te acho aqui RP negativo Vamos ver se eu acho alguém com RP negativo Que eu já volto a RP aqui, mano É, na seção aqui não tá com RP negativo, não Galera, eu vou fazer uma troca de seção Galera tá pedindo pra Que não tá conseguindo entrar Vou fazer mais uma troca de seção, tá? E Que eu vou fazer a última Tem mais 20 minutos de live aí Vou fazer essa troca de seção Pra galera entrar aí Tá bom? Aí é só colar na seção de novo E entrar Enquanto isso eu vou pegar uma água ali Deixa eu começar O David Mikeias Tem que entrar no comando, parceiro Você tem que entrar no comando Depois que você entrou no comando Você entra na seção Aí você entra na seção Aí sim Dá pra você pegar grana Galera Bora quem esqueceu do like aí Tá faltando 12 likes, galera 12 likes aí pra gente atingir aquela metinha marota De 300 likes aí Domingo não, Gustavo Domingo eu vou Acho que eu não vou estar em casa, cara Por isso que domingo eu não vou estar fazendo live É Mod menu Ô Lilizuca Tavinho Castilho Salve Alex Barbosa Salve, parceiro Tamo junto aí O David Mikeias Tá aí no Tá na descrição, cara Comando PS3 Você entra no comando E depois me segue na seção do comando Entendeu? Você clica no link Você vai pra social clube Lá na social clube Vai entrar no comando Você entra E depois você vai pro jogo E me segue no comando Tá? TW Vini Infelizmente é só no PS3, parceiro Ó Tô indo pra outra seção de comando Por que será? Você tem que olhar se você tem social clube Ô Danilo Se tiver social clube Você consegue Na outra, cara Na outra quarta que vem Tá ligado? Que essa aqui Não vai dar não Galera Faltando apenas 7 likes Vou pegar uma água aqui E já volto Galera Enquanto vai carregando a seção Enquanto isso É só me seguir na seção Beleza? Já volto aí Tá ligado? E aí E aí E aí E aí Voltei galera Nossa cara Olha Eu só que cheguei na sessão Galera já tava tudo junto aqui Tinha ido pegar uma água ali Enquanto tava trocando de sessão O... Rengizeira Eu acho que é isso Sapeca Cara Eu postei um no canal Dá uma olhada no último vídeo Postei um top aí do PS4 Funcionando Top mesmo Que eu postei hoje Solo Muito bom o glitch Muito bom Se o cara tiver dentro do apartamento Eu já burro Vamos ver onde que eu tô indo aqui Ó galera Eu não vou puxar não Galera cola aí Que Vou meter um Vou puxar todo mundo aí Eu canso parceiro Vou deixar uma chuva de dinheiro Que pelo menos assim Eu não canso Salve Denner Gameplay É no PS4 Ou no PS3 parceiro No Xbox One Não tem jeito Cara De Fazer mod menu Cara Agora é Moner Rame Agora tem que correr Senão Pautora E aí Tá rolando Ô Guilherme Cara Eu conheci Eu tinha um P.A. que era Até esqueci o nome dele Mano DG Cara Ele tinha No 360 Agora faz tanto tempo Que eu não converso com ele Que eu nem sei E agora De imediato Eu não sei quem Tem mod menu No 360 A live Gol de presente Até eu quero Porque a minha Tá pra acabar também Até eu Tô precisando Da live gold Vou dropar Carro super Então Cara Mas eu acho Que não guarda Na garagem Né cara Já tem o other O end of xs Xf Um xita Infernos Um vaca Bullet Volt Volt Tem um monte De carro super Agora Pronto Tem carro Até Aê galera Conseguimos fazer Os 300 likes Valeu Vocês são foda Luiz Miguel Salve parceiro Tamo junto João Marcos João Marcos Lima Valeu parceiro Tamo junto O denner Vamos fazer Segunda Feira E com certeza A gente vai fazer No ano Tá O Biel É Como eu disse É só PS3 Só PS3 O único lugar Que eu faço Mod menu É PS3 Eu não tenho Mod menu Em outra Plataforma Até porque Só funciona No PS3 E no Xbox 360 No PC Também O João Marcos Bonebone BR01 Cara É só Adicionar Lá O Marcos Lima O João Marcos Pode sim Cara É só colar Na seção Parceiro Tamo junto Salve Salve Gamerplay TM Tamo junto Cara João Gamerplay TM Tamo junto Moleque Molecado Ó Tá quase Vencendo A minha hora Aqui Vou ter que Dar uma saída Acho que Vou ter que Encerrar Essa live Galera Aproveitar Pegar a grana Aí Tutorial Arma No PS3 Cara Eu nem sei Qual que é Falar a verdade Deixa eu ver Aqui The Games Bond BR Eu acho que é Olha lá The Games Bond BR No PS3 Mas é só Você olhar ali Na descrição Da live Baixa a descrição Ali Que você vai ver Vai ter tudo lá As game tag Tal Eu acho que vai ter Não sei Mas eu tinha colocado Mas pra jogar junto Você tem que entrar No comando E depois Seguir na seção Cara Tanto no PS3 Como no PS4 Como no Xbox One Salve Tutorial Arma Tamo junto Alan Cavalcante Bonebone BR01 No Xbox One Baiano Killer CQRP Parceiros Prior list Baiano Killer Mais RP Lucas Rodrigues PS3 PS3 Dando aquela força Pra molecada Da antiga geração O canal Aqui presta atenção Em tudo Aqui é pra todos Molecada Se alguém chegou aí Ou esqueceu Daquele like maroto Arrebenta no botão de like Se não for inscrito Também Já aproveita E se inscreva E não esqueça De perder Pô De perder não Não esqueça De ativar o sino Pra não perder conteúdo De perder Valeu Eu sou ela Tamo junto É O O bonde dos carecas Cara Glitch pra iniciante Mano Não tem Glitch O Glitch que tem É É só pra quem tem Complexo Vou até explicar Mais uma vez Glitch funciona assim A Rockstar atualiza E deixa vários Bug Aí a galera Descobre E faz o glitch Em cima dos bugs Que ela deixou Então pra quem não tem Vai ficar difícil Conseguir o glitch Só se sair um modo diretor Alguma coisa assim Porque Quem não tem Complexo Ou só tem Garagem Só tem Executivo Não sai mais Glitch na Executivo Porque a Rockstar Praticamente corrigiu Tudo Pode ser que um dia Saia algum Mas vai ser Muito difícil Porque Não tem mais onde Achar bug ali Entendeu E assim que funciona Então a cada Atualização com a Rockstar Dá por exemplo A Rockstar Atualizou lá Ela colocou O centro de operações Móveis Só saiu o glitch Pro centro de operações Móveis Aí parou Já quase não acha mais Aí saiu O complexo Agora só sai Glitch no complexo Play Seja muito bem vindo ao canal Parceiro Muito obrigado Pela sua inscrição Deixa eu ver Se eu consigo Mandar o seu level Para 8 mil O Luiz Luiz Feck Duque Seja muito bem vindo ao canal Parceiro Muito obrigado Pela sua inscrição Tamo junto Moleque Canal explosivo Tamo junto Aí moleque Tô mandando aqui Só que ele trava Ó Luiz Tem hora que ele para De subir os levels Entendeu Tem que dar umas travadas Valeu VH Gamer Tamo junto Google Goleaks Não tem Para Xbox One Não tem Cara Se você tem uma placa personalizada Não Você tem que Inclusive Você tem que duplicar Com a placa personalizada Porque Ele pega A placa personalizada E a Rockstar Não pega naquele Ban de 36 horas Tá Quando você tem A placa personalizada Só que você Pega o limite diário Do mesmo jeito Né Porque se você Vender lá Três carros seguidos Já é limite diário Mesmo com placa Personalizada Ou placa lisa Enfim O que você Precisa fazer É pegar uma placa Personalizada É Pegar uma placa Personalizada Google Goleaks Seja bem vindo Ao canal parceiro Duplicar lá O tanto de carros Que você duplicou Na placa personalizada Você vai vender Um carro Daí 40 minutos Você vende outro carro Depois mais 40 Você vende outro carro E assim você consegue vender De 5, 6, 7 Mas eu aconselho Vender 5 carros por dia Eu vendo 5 Quando eu quero vender Eu vendo 5 por dia E nunca peguei limite Cara Gente já peguei limite Quando eu saí louco Lá para sair de dinheiro E vendi tudo junto Tá ligado Galera que está pedindo Traje aí Não dá para colocar Traje Com esse mod Ô Diego Você tem que entrar No comando Você entra no comando Que vai estar Na descrição da live No comando PS3 E depois Segue na seção Ô David Você tem que Entra no comando E me segue Na seção Que é mais fácil Não dá para mim Te chamar Parceiro Demora muito Trick Gamer Salve parceiro Tamo junto É só você entrar No comando E me seguir Na seção É fácil Vai ali na descrição Da live Você baixa a live Vai estar lá Comando PS3 Dá um clique Você vai direto Para a social club E vai direto Para a página do comando Aí entrar no comando E já era Sacou mano 21 horas Ô Marcos Ô João Marcos Valeu Jonathan É nóis Salve Mario Teixeira Tamo junto Ô Trick Gamer Tem glitch solo Tem glitch solo Para você duplicar solo No canal Olha o último vídeo Que eu postei hoje Você não precisa de ajuda E é facinho demais Só que você vai ter Que ter complexo Apesar que não existe Um outro glitch Sem complexo Até mesmo Para o cara Te dar um carro Você precisa ter complexo Ô Denner Se eu pudesse Eu fazia Mas é o que eu expliquei Agora há pouco Não tem como Você criar um glitch Lá na antiga geração Na antiga geração Lá só no com Porque a Rockstar A Rockstar corrigiu tudo Que podia só no com Agora é só no complexo E o glitch é assim Se é uma atualização Você tem que comprar O que aconteceu na atualização Porque ali vai sair glitch Entendeu? É assim que funciona Ah você queria uma opressor Então cara Você tem que pedir para alguém Que tem aí Para o cara te passar um opressor Só pegar alguém do PS4 Ou do Não sei onde você joga E o cara já te dou um opressor Vou ver se qualquer dia Eu faço uma live Doando o carro Para a galera Essas coisas assim Porque aí dá uma Galera que não tem O carro com placa lisa Já dá para doar Essas coisas assim Liedson BR Salve parceiro Tamo junto Cara Na verdade É mod menu É só no PS3 Tem que instalar o mod menu E daí Fazer o E daí você instala E é só você Ver lá Como usa o mod menu E já era É isso aí Galera que está chegando Não deixou aquele like maroto Já arrebenta no botão de like Se não for inscrito no canal Já aproveita e se inscreva Não O David Então Agora entra no jogo Aí você vai entrar no jogo Aí você vai lá Entrar na sessão Você vai em GTA Online E juntar-se Aos membros do comando Já era Você vai vir para a minha sessão Entendeu Ô Mario Poder te ajudar Até posso Eu só não sei Quando que eu vou jogar agora Se eu entrar É só para gravar algum vídeo Muito rápido Eu estou fazendo muita coisa Essa semana Agora só para a semana que vem Que eu vou estar de boa Pede para a galera Às vezes tem alguém Você passa um carro com o cara O cara te passa outro Você consegue a placa Personalizar A personalizada não A placa zerada O Dener Gameplay Tem um vídeo Vou postar aí para você Postei hoje Ativa a notificação Que daí você não perde Beleza Esse aqui é só usando o complexo Vou colocar ele no 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 Nossa cara No chat aí Para você Para você entrar Esse aqui É só Usando o complexo E está muito fácil Está muito fácil Está aí no chat Dá uma olhada Que está aí Entra nesse aí Nesse aí É o último que eu postei hoje Esse glitch aqui é só complexo Muito fácil de fazer mesmo Entendeu Até flodar ele mais umas duas vezes aqui Esse aqui É o glitch mais top De duplicar carro em complexo Que saiu Muito fácil Gabriel Belzar Salve Robocosmo Não sei se você está perguntando Não entendi o que você perguntou Mas se for a live É no Xbox Army of Gain Salve parceiro Tamo junto Bom galera É o seguinte Eu vou deixar Vai estar Vai estar na sessão Dropando dinheiro aqui Eu vou deixar Uns 15 minutos ligado aí Só que a live Eu vou ter que encerrar Que eu vou sair Alan Cavalcante As placas é o seguinte É só te explicar isso Salve Luiz Game Pro Tamo junto moleque É É assim Se você tem uma placa Personalizada Aquela placa que você consegue Fazer pelo aplicativo Lá o Airfruit E você duplicar carro com ela Você demora mais tempo Para conseguir pegar O limite de área Tipo você consegue vender 5 carros Desde que você venda Cada carro De 40 em 40 minutos Se você duplica um carro E a placa é numerada E você sai vendendo O carro com placa numerada Você vai pegar Você vai conseguir vender Apenas um carro Depois você só vai conseguir Vender outro carro A 36 horas Então é assim Por isso é a vantagem Da placa personalizada Ou a placa lisa Máfia gringa É PS3 Essa live é PS3 Então Você sabe por que O Robocos? Porque você já pegou O limite Entendeu? O que você tem que fazer? Você vai ter que parar De vender Para umas duas semanas Uma semana e meia Aí você vai conseguir Vender mais Aí você vai ter que vender De Você vende um carro Depois você só tenta Vender outro carro Daí 40 40 45 minutos Aí você não pega Mas assim Não existe placa Que não dá limite de área Qualquer placa Dá limite de área Entendeu? O VH Gamer Você é de qual comando? Você é do comando Do PS4? O Cão de Ordinário Então cara Eu vou ter que sair Infelizmente Eu tenho compromisso Mas vai estar rolando O Money Lobby Eu vou deixar aqui O videogame Vai ficar ligado Mais uns 15 minutos Depois Depois eu vou pedir Para minha mulher Desligar ele Então vai estar rolando Mais uns 15 minutos Que eu vou ter que sair Agora Diego Rocha Salve meu parceiro Tamo junto Galera que está se inscrevendo Seja muito bem vindo Valeu Alan É nóis Tamo junto Pois é Brenda Se desse cara Eu fazia Mas Sexta-feira Essa semana Não vai dar Para eu fazer Mais live Nenhum dia Edu Pact Salve parceiro Edu Pact Salve meu brother Pois é É só seguir na sessão Vai ficar Apesar que a sessão Está cheia Mas vai ficar Rolando um Money Lobby Por mais ou menos Uns 15 minutos João Marcos Lima Valeu meu brother É nóis Tamo junto John Gamer RX Salve meu brother Tamo junto Tamo junto Tamo junto Então Candy Bem que eu queria Mas eu vou ter que sair Valeu Leon Muito obrigado Tamo junto Parceiro É nóis João Guilherme Salve Então é VH Gamer 090 Segunda-feira Eu vou fazer Uma live Com a galera Do comando Segunda-feira Às 9 horas Segunda-feira Que vem Aí vai sair Uma live No Xbox One Beleza O Robocosmo Então a gente Vai estar Junto lá É só colar Na sessão Agora a próxima Live É só Segunda Não vai dar Para eu fazer Mais live Essa semana Que eu vou ter Uns compromissos Aí não vai dar Sem complexo John Gamers RX É muito raro Conseguir Aparecer Um glitch Sem complexo Rockstar Corrigiu Tudo quanto é falha Que tinha Lá no Lá no Nas garagens Enfim O glitch Que está saindo Agora É apenas Para complexo Tem que torcer Para sair O modo diretor O modo diretor De vez em quando Sai Aí se sair O modo diretor Aí já é mais fácil Não precisa ter Complexo Nem nada A galera Tem um pouco De receio De fazer o modo diretor Tyler Boni Salve meu brother O robocosim Também entra no Robocosmo Entra no comando Cara Que daí na live Eu não consigo Ficar convidando A galera Tá ligado É muita gente Para me ficar adicionando Aí você está no comando Daí na live Eu convido todo mundo Do comando Entendeu Igual aqui Aí a galera Do comando Já entra na sessão Já fica bem mais fácil Bola na bala É Até esqueci Vinicius Mark Já era Tutorial Eu vou Encerrar a live Agora vou estar Encerrando a live Já deu meu tempo Para falar a verdade Já até passou Da minha hora Bom galera Muito obrigado A todos Que assistiram Que acompanharam a live Vou ficando por aqui Vai rolar mais uns 15 minutos De live De live Não De money log No PS4 Quem não conseguiu Entrar Tenta entrar Na sessão No PS4 Opa No PS3 Que vai estar rolando Lá Só que a live Eu vou ter que Sair Porque infelizmente Eu vou sair O meu boneco Vai ficar sozinho Ali Dropando grana Tchau Liedson Só só Responder Essa Essa pergunta Limpizeira Cara Deve ter Alguma coisa Mano Tem que ter O tempo certinho A bunda levantou É o momento Que você aperta A bola Para sair Do menu Interação Não é Para ele sumir Só se Se deu algum BO já Beleza Então é isso Molecada Boa noite A todos Valeu Fui 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 Fui